Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Brasileirão 14ª rodada Arena MRV em Belo Horizonte o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo para o primeiro jogo das duas equipes no estádio do Atlético Mineiro Arena MRV e deu o Flamengo 4x2, chocolate rubro-negro na casa nova do Atlético Mineiro placar enganoso, placar muito mentiroso porque o Flamengo poderia ter goleado por 5, 6, até 7, até 8 se tivesse tido um pouco mais de pontaria nas bolas cara a cara e se o árbitro de campo e o VAR não tivesse negado dois pênaltis, claro, para o Flamengo numa incrível falta de critério porque um dos pênaltis sofrido pelo Flamengo foi idêntico ao pênalti dado para o Atlético Mineiro pelo VAR ou seja, o Flamengo venceu de goleada e esses erros de arbitragem contra o Flamengo vai ser jogado por debaixo do tapete porque quando a equipe que é prejudicada vence reservas de arbitragem são esquecidos, não são nem comentados mas bem, 4x2 Flamengo continua na liderança do Brasileirão agora com 30 pontos o Atlético Mineiro vai se afundando na crise porque tem perdido muitos jogos dentro de casa e é mais orgulhada que sofre no seu território um jogo marcado pela arbitragem muito mal conduzida pelo árbitro de campo e pelo VAR com os erros claros e também marcado pela torcida do Atlético Mineiro que fez uma belíssima festa antes da partida, uma festa lindíssima porém, quando o time toma 3x0 a torcida abandona o time e vai embora bem antes do meio do segundo tempo o jogo tem que ter dois gols do Bruno Henrique, dois do Hulk, um do Hilton Lucas e um do Carlinhos primeiro gol com o Camila do Flamengo para começar a falar dos gols o Bruno Henrique marca seu primeiro gol após receber um cruzamento do Luiz Araújo numa falta batida pela direita o Bruno Henrique sem marcação no segundo pau, score para o fundo da rede, 1x0 Flamengo logo depois, Carlinhos, após o rebote de uma bola na trava do Wesley manda para o fundo da rede, faz 2x0 para o Flamengo primeiro gol com o Camila do Flamengo no início do segundo tempo Ayrton Lucas arranca do meio campo faz um golaço, dribrando 3 jogadores entrando dentro da área, batendo cruzado Ayrton Lucas que não vem fazendo bons jogos mas fez um golaço hoje Hulk depois desconta para o Atlético Mineiro num pênalti sofrido pelo Vargas um pênalti em Coala primeiro pega na bola, mas pega no Vargas o VAR chamou porque o árbitro não deu em campo o juiz foi no VAR, assinalou, Hulk foi lá bateu o pênalti muito bem cobrado na parede da rede, no canto direito do Rossi faz o conto do Galo 3x1 no Flamengo aí vem os lances polêmicos a favor do Flamengo cujo juiz não deu primeiro pênalti sofrido pelo Pedro em que ele dá um chapéu no Mariano o Mariano dá uma ajoelhada na costa do Pedro em Tostão, de roupa dentro da área o árbitro não dá em campo e o VAR sequer chama o árbitro para poder ver o lance ali foi o primeiro pênalti negado para o Flamengo depois vem mais um lance penal em que o Pulga dentro da área com a bola dominada sofre uma falta do Otávio uma alavanca por baixo até abre a pena do Pulga fazendo aquela famosa abriu o compasso o árbitro não dá em campo e o VAR também não chama porque nesse outro ele estava 3x1 mais um pênalti negado para o Flamengo e o Flamengo chegou o quarto gol depois de uma bela troca de passo o Pedro recebe no meio campo lança para o Bruno Henrique Pedro que começou no banco ambientado a poucos minutos no lugar do Carlinhos dá um lindo passe por cima da defesa Bruno Henrique sai cara a cara com o goleiro chapa no canto faz 4x1 ali mata de vez com a chance do Atlético que faz o segundo gol no finalzinho da partida perto dos acréscimos numa bobeada da defesa uma desatenção total da defesa do Flamengo o Hulk recebe o cruzamento dentro da área sem ninguém marcando escora para o fundo da rede faz o segundo gol do Galo partida finalizada 4x2 para o Flamengo em partida em que o Atlético Mineiro muito desfalcado também por conta da Copa América e lesões assim como o Flamengo sempre bom lembrar o Flamengo também tem vários titulares fora de combate que conta da Copa América de Arrascaeta Dela Cruz Vinha e Varela o Pulga que era o quinto desfalque já retornou entrou no segundo tempo já retornou ao Brasil o Flamengo entra com os desfalques vindo com várias lesões vai mantendo a liderança do campeonato vem esse galo fora de casa no seu primeiro confronto na Arena MRV são os dois maiores rivais inter-estaduais todo mundo tem seu adversário da própria cidade mas a nível nacional é a maior rivalidade o Atlético Mineiro tem o Flamengo como inimigo nem é rival rival do Atlético Mineiro é o Cruzeiro o Flamengo é o inimigo e o Flamengo tem o Atlético Mineiro como rival não é o principal rival o Flamengo tem outros rivais à frente do Atlético Mineiro mas na minha opinião é a maior rivalidade inter-estadual o Flamengo fez uma partida ao estilo Tite que é de deixar a bola para o adversário sair rápido no contra-ataque e sempre uma defesa muito sólida mesmo porque o Flamengo sem ter seu meio campo titular é muito mais negócio da bola para o adversário o adversário se rola com a bola por conta da defesa bem postada o Flamengo sai em velocidade depois quando o Flamengo abre o placar ele consegue controlar as ações da partida com a bola no pé aí começa a ganhar campo começa até o domínio da aposta de bola e vai empurrando o adversário e canção do adversário depois o Flamengo fez todos os gols do Flamengo foram marcados em lances que o Atlético Mineiro tentava sair o Flamengo no contra-ataque rápido aquela famosa transição rápida chegava facilmente ao gol do Atlético Mineiro o Flamengo além dos quatro gols teve várias oportunidades de ampliar a partida a partida com o lance de bola rolando o Carlinhos perdeu gol o Brunerri perdeu gol o Pedro teve sua chance o Lohan teve Pulga o Vitor Hugo que entra no segundo tempo teve sua chance o Flamengo pecou nas finalizações que vem sendo recorrente mesmo assim fez quatro gols teve dois pênaltis negados e o Flamengo continuou na batida ainda sem os titulares que instala a Copa América o Brasil eliminava o Uruguai no sábado o Flamengo terá o retorno caso o Uruguai venha o Brasil o Flamengo terá mais alguns dias mais quatro, cinco dias sem os jogadores visto que se o Uruguai se passar pelo Brasil não serão quatro dias serão mais dez dias porque a Copa América não tem disputa de terceiro lugar se o Uruguai venha o Brasil vai para a semifinal mesmo que se perder disputa o terceiro lugar ou seja se não for pelo terceiro será que para a final ou seja o Flamengo ficará sem os jogadores se o Brasil não eliminar o Uruguai no sábado o Flamengo continuou na batida legal o time está muito bom o Gabigol não está fazendo nenhum tipo de falta no elenco está afastado por conta dessa polêmica se sai ou se não sai com a Copa de Vale falando que tem armado no clube e o Flamengo vai dando seu jeito o Tite vai organizando a casinha e segue mesmo com desfocos vencendo as partidas dentro e fora de casa em matéria de liderança até essa aí um abraço fiquem com Deus então e o Flamengo vai dar um abraço 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 e o Flamengo